Como colocar a senha no nosso navegador de internet padrão, esse aqui ó, padrão do Android. Vamos abrir ele? Aqui ó, vamos abrir normal, vai cair numa página normal, né? Normalmente é assim. Pra entrar no modo anônimo, a gente tem que clicar aqui nas abas. E agora aqui embaixo, ativar o modo secreto. Só que aqui no modo secreto, gente, se você abrir uma página, ele não vai dar com senha. Então, beleza, né? Você vai abrir e tal, sem senha nem nada. Se você quer colocar uma senha, você tem que clicar aqui em cima, ó, nesses três pontinhos. Configurações do modo secreto. E agora a gente vai colocar aqui, ó, usar senha. As senhas devem conter pelo menos quatro caracteres. Incluir pelo menos uma letra. Aí se o seu telefone tiver biometria, você pode marcar aqui, porque é só você colocar o dedo que vai liberar de boa. Mas aí, vamos colocar uma senha aqui, por exemplo, com pelo menos uma letra, né? Aí você coloca aí a senha que você quer. Vou colocar aqui como se o 1 fosse o A. 2, 3, 4, 5. Aí, beleza, ó, continuar. Insira sua senha novamente pra confirmar, tá, gente? Pra, opa, digitei alguma coisa errada na primeira e salvou, né? Então, por isso que pede por segurança. Vamos colocar de novo. Eu vou colocar aqui de novo o A como 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, gente, olha aí. Ativou a senha, tá vendo? Aí, por exemplo, vamos lá. Quero alterar a senha, tá aqui embaixo, ó. Alterar a senha. Quero desativar a senha, tá aqui. Mas vamos lá. Voltei aqui. Vou entrar numa aba. Nova aba. Aí vou pesquisar aqui, por exemplo, assim, YouTube. Pesquisei aqui o YouTube, tá vendo? Saí. Entrei. Pediu senha, tá vendo aí? Aí, como eu ativei a biometria, tá pedindo senha da biometria, né, gente? Meu é atraso aqui. Aí desbloqueia. Se a pessoa pegou seu telefone e abriu aqui, tá no modo anônimo, vai pedir senha ali, gente. Então, a pessoa não vai conseguir ler o que vai abrir de cara, beleza? Se ela entrar aí no navegador, aí, ó. Tá vendo? Ou inserir senha aqui, ó. Só clicar, beleza? E é isso aí, gente, ó. Alterar a senha, usar a senha ou desativar a senha. Caso eu tiver esquecido a senha do modo secreto, olha aí. Se tiver esquecido a senha, você precisará restaurar o modo secreto. Isso apagará todos os seus dados do modo secreto e restaurará o modo secreto para as configurações padrão. Pronto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho